Policiais civis da Delegacia Especializadas em Narcóticos, a DENARC de Mossoró, em ação conjunta ao Ministério Público do Rio Grande do Norte e com apoio da Polícia Militar do Estado, deflagraram nesta terça-feira a Operação Rastilho, que visa o combate ao comércio ilegal de armas de fogo e munições. A ação aconteceu nas cidades de Mossoró, Caraúbas e Pau dos Ferros. Foram cumpridos sete mandados de prisão preventiva e doze de busca e apreensão. Quatro pessoas ainda foram presas em flagrantes. Durante a operação, armas de fogo foram apreendidas, munições e também aparelhos de telefonia celular, que estavam de posse dos suspeitos presos. É uma operação destinada a investigações de comércio ilegal de munição e arma de fogo, um porto também, um posto legal de arma de fogo. No dia de hoje, a gente deu flagrão para essa conjunta, com o Gareco, com o Ministério Pouco, com a DENARC de Mossoró. E foram cumpridos doze mandados de busca e apreensão, sete mandados de prisão. Ao fim da operação, a gente conseguiu prender onze pessoas, quatro flagrantes, com armas de fogo, pistola e revolver. E a gente foi dado cumprimento aos mandados de busca e também a prisão. Ao longo da operação, foram apreendidas armas de fogo e munições, além de aparelhos celulares. Os suspeitos foram conduzidos até a delegacia e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.